Volta com Cidade Agora e já voltamos, trazendo a entrevista com o delegado regional, doutor César Ferro, falando sobre a prisão de um homem por interceptação de roubo, gente. Com ele, foram encontrados pelo menos 30 aparelhos celulares roubados. O mesmo diz que havia comprado esses aparelhos, mas eles apresentavam aí um BO, boletim de ocorrência, na delegacia, por questão de roubo ou furto. Esses celulares estão na delegacia, muitas pessoas que tiverem aí seus aparelhos roubados ou furtados podem estar se dirigindo até a delegacia de Polícia Civil da cidade de Presidente Dutra para fazer o reconhecimento, levando, claro, toda a documentação legal, porque se o celular for seu, você vai ser restituído. Vamos ouvir agora o delegado César Ferro falando sobre essa prisão e sobre esse crime. Foi realizada uma operação na data de ontem pela Polícia Civil do Presidente Dutra, né? Contamos também com o apoio da Polícia Militar, em busca de combater a receptação de aparelhos celulares roubados ou furtados aqui no nosso município, né? E foram cumpridos dois mandatos de busca, inclusive em lojas de aparelhos celulares aqui na nossa cidade. E essas lojas, esses pontos servem como pontos de receptação de aparelhos celulares de origem lista, não é isso? Então, durante o cumprimento desses mandatos de busca, foram encontrados 32 aparelhos celulares provavelmente de origem lista, além de duas armas de fogo, um revólver calibre 32 com algumas munições e um espingarda calibre 22. Essa operação é um complemento do trabalho que a gente já vem fazendo no sentido de recuperar os aparelhos furtados ou roubados das pessoas aqui na nossa regional, como tem acontecido, tendo um índice de recuperação próximo a 70%. Todos os aparelhos aqui que são roubados, furtados, chegam ao nosso conhecimento. As pessoas vêm registrar a ocorrência, né? E também alerto que outras operações nesse sentido ocorrerão. Outros pontos serão investigados aqui em Presidente. Já temos informações de alguns pontos que servem como venda, conserto ou manutenção de aparelhos celulares aqui também compram aparelhos sem nenhuma nota fiscal, né? Muito abaixo do valor do preço, ou seja, aparelhos que foram de origem lista, que foram roubados ou furtados de alguém. Então, provavelmente, em pouco tempo também realizaremos outra operação nesse sentido. E fica aqui o nosso alerta para que você, tanto cidadão como o dono de uma empresa, não compre esse tipo de aparelho, né? Porque vem um prejuízo grande, como vai responder por receptação, vai responder por posto legal de arma de fogo. Todos os aparelhos são apreendidos. E, sem falar, fica maculada a imagem aqui em toda a cidade, né? Como receptador, a pessoa fica incentivando a conduta desses ladrões aí que roubam. Porque o indivíduo só rouba, só furta porque tem a quem vender, não é isso? Então, fica aqui o nosso registro e nosso alerta à população do Presidente. Então, vamos lá.